Meus amigos, acabei de fazer essa porta maravilhosa, são diversos modelos de porta de pallet, eu ensinava vocês também a fazê-la de correio pra sua casa, mas esse vídeo agora vai ser bem fácil, o gasto é por 20 reais você vai fazer essa porta, então não tem como você errar, então chama o marido aí, o amigo, o namorado, pra que você veja esse vídeo até o final, porque tá muito legal, tá bom? A que se faz a que não paga. Fala aí meus amigos, sou Flávio Guitabais, o canal que se faz a que não paga, tudo bem com vocês? Dá essa força pra gente, se inscreve no nosso canal aí, compartilha nossos vídeos, pode estar lá no seu Facebook e compartilha com os amigos, tá? E ativa o sininho porque a gente tem muita dica legal e no sininho você vai ficar por dentro de tudo, tá? Ó, acabei de fazer uma porta de pallet, muito barato, gastei aqui 20 reais gente, 20 reais nessa porta de pallet, então vale muito a pena você fazer, levei 3 horinhas pra fazer, levando em conta que eu tô com a tendinite muito braba, mas você vai fazer muito fácil, tá? Então acompanha até o finalzinho aí pra você aprender, é um vídeo muito fácil, eu usei o material mais fácil que você pode ter na sua casa, né? Eu poderia fazer diversos modelos dessa porta, mas eu fiz um bem prático pra você fazer, então eu te garanto que você faz essa porta, tá? Essa porta, ela vai levar roldana, então vai ser tipo uma porta de celeiro de correr, então esse vídeo aí é bem legal porque você vai aprender a fazer ela e depois ainda você vai fazer a porta de correr na sua casa, tá? Acompeta até o finalzinho, dá essa força pra gente, não se esqueça não, a que se faz é que não paga, um abraço! Eu sempre falo isso pras pessoas, nem tudo que nós fazemos aí, colocamos nos vídeos, é o que a gente precisa pra gente, mas a gente faz por quê? Juntando o nosso legado de seguidores, né? Instagram, Facebook e aí no Youtube, a gente já tá ultrapassando 70 mil seguidores, isso é muito legal e a gente ajuda, Essas pessoas que precisam, principalmente, são pessoas que a gente tem muito carinho, né? E a gente tá aqui pra ajudar. Então a gente vai aprender a fazer essa porta aqui, né? A gente pode chamar ela de porta de celeiro ou porta de correr. E o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer um método muito prático, a gente tem diversos modelos, você pode usar outros materiais, mas eu vou fazer aqui hoje a técnica mais fácil de você estar fazendo essa porta de celeiro, tá? Então vai ser uma porta com pallet e você pode usar resto de tábua de obra, né? Não tem problema, tá? O importante é você dar um lixamento nela e um acabamento perfeito, tá bom? E esse é o objetivo. A gente vai fazer essa porta de uma maneira muito prática, né? E eu vou falar pra vocês o preço do que você vai gastar. Então eu vou começar mostrando pra vocês aqui, ó, essa cantoneira de aço, ela é usada pra colocar teto drywall. Essa cantoneira, ela custa 5 reais 3 metros. Então pra fazer uma porta, você vai comprar duas cantoneiras 10 reais. Vale muito a pena, porque a cantoneira de ferro que dá um acabamento, né, mais rústico e forte, ela também não achei cara. É 30 reais, você compra uma vara com 6 metros, tá bom? Então aqui você, uma vara de 6 metros vai gastar 10, e a de ferro você vai gastar 30 reais. Qual é a diferença, Flávio? A diferença é porque é mais robusta, a de ferro, e ela você, pra fazer, né, pra colocação dos parafusos, é mais dura. Então você vai ter que furar com furadeira, essa aqui é mais fácil de trabalhar, tá? É isso, eu comprei um spray na cor preta fosca, mas você pode usar, se você quiser, Flávio, eu quero botar uma branquinha. Você pode colocar branca, né, mas eu usei preta fosca, paguei 12 reais numa lata, ela tem aqui, né, 400ml, vai dar pra eu fazer e ainda vai sobrar, tá bom? Eu, o que que eu gosto de fazer? Eu comprei uma lixinha de ferro, eu gosto de dar, de dar uma lixadinha, só pra tita, né, criar uma resistência mais forte aqui. Mas, realmente, essa cantoneira não precisa, mas é, eu sou um pouquinho exagerado pra essas coisas. Esse saquinho de parafusos aqui foi 4 reais, aqui no Rio de Janeiro a gente tem facilidade de comprar, né, vem esse saquinho assim, é usado também pra drywall. Então ele já vem na corzinha preta, eu acho que vale muito a pena você comprar, né, o parafuso, que é pra gente parafusar essa cantoneira nas madeiras, né. A gente vai usar o que? O pallet, vou colocar a foto aqui, né, todo mundo sabe o que é pallet, né, alguns lugares você vai comprar e alguns lugares vão te dar. Aqui no Rio de Janeiro, como tem muitas empresas que jogam até fora, a gente passa lá com o carro em busca, mas aqui o preço, se você for comprar, a gente paga em torno de 5 reais em um pallet aqui, né, próxima entrada de Maricá, tá bom? E é isso. O que que eu preciso mais, Flávio? Eu preciso de uma serra, ou uma maquita, né, de corte, ou então uma serra tico-tico. Isso pra gente tá cortando a madeira, pra fazer o envelamento. Mas o que que eu preciso? Um martelo, prego, e se você não tiver um esquadro, você pode usar um piso, né, pra fazer esquadro. Eu vou mostrar passo a passo. Então eu tô querendo avisar pra você, ainda mais pros críticos, que eu posso fazer uma coisa com acabamento top, mas esse aqui é meu objetivo, eu vou fazer algo que possa, né, ajudar a quem realmente segue o canal, que tem carinho pela gente, e que vai ficar mesmo padrão de uma porta aí de um cara profissional que vai gastar em torno aí mais de mil reais. Vou fazer então, né, as duas, é, desse jeito, pra que você possa, né, entender, e você possa ter um custo baixo, e que eu possa ajudar as pessoas. É isso aí, fica até o finalzinho com a gente, é que se faz o que eu não paga, e daqui a pouco a gente já tá voltando aí com a porta finalizada. Valeu, já tô voltando. Meus amigos, ó, essa parte aí é que vai servir como base pra você tá pegando os pallets, então eu tô medindo aí 7cm, tá? Mas você pode escolher de 7 a 10, tá bom? Se você tiver aí na sua casa uma ripa de 7cm, já com 1,90m, é bom porque vai ficar do tamanho da sua porta, ou de 2m, não tem problema, tá bom? Aí é só pra vocês verem como é que funciona, tô cortando aí, né, com a maquita, mas você pode cortar com a serra ticotico, tá? Entro aí, e vocês vão tá vendo pra que eu tô fazendo esse corte aí, tá? Então a gente vai agora fazer a parte da pregar as madeiras, e é muito fácil, tá bom? Fica atento ao vídeo aí. Ó, fiz o corte 7cm pra mim é ideal, tá? Se você quiser botar 10, você coloca, tá bom? É, deixa eu explicar uma coisa pra você. Essa parte que nós cortamos, eu vou dar uma nichadinha. Mas como ela vai ficar, né, escondida na cantoneira, ela vai ficar escondida na cantoneira assim, ó, não esquenta não, porque a própria cantoneira já vai, né, tirar esse acabamento, e o acabamento mais, mais bem elaborado aqui, né, que já vem na madeira, vai ficar aparecendo exposto, tá? Então é isso aqui. Vou fazer aqui mais outras varas, 7cm que eu te falei, é o suficiente. Deixa eu dar uma dica pra você, não se esqueça de usar óculos, tá, gente? Se você for usar, né, maquita ou a serra ticotico, usa óculos. E essa serra aqui, ó, ela é muito boa. O dentinho dela é menor, tá? Tô com o pulso ferrado. Ó, o dentinho dela é menor. Ela é melhor, ela tem menos recuo, tá bom? Então eu vou cortar aqui a outra parte da madeira, pro vídeo não ficar extenso, e a gente já vem finalizando a porta. Meus amigos, ó, essa parte aqui agora, já cortamos a madeira, já tiramos os pallets, né, tira com cuidado. Lembrando que você pode comprar, né, tábua de obra, você pode comprar madeira de portão, fica a seu critério, tá, gente? Eu tô querendo fazer uma coisa econômica pra vocês. Então o que você vai fazer? Ah, eu não tenho esquadro, não posso comprar, não tô com dinheiro. O que você vai fazer? Você pode pegar um quadrinho na sua casa, né, de foto, ou então um piso, ó. Um piso? Você tá vendo que a parede tá nivelada, tá certinho aqui, ó? Então você tem o esquadro da parede certo, você vai pegar a madeira e vai encostar, ó. Encosta a madeira lá e você vai alinhar com o piso, ó. Vai esquadriar, ó. Tem que ficar paralelo ao piso, ó. Certinho? Eu sei que essa parede aqui tá alinhada, né, que essa madeira tá alinhada. Então o que eu faço? Eu faço a primeira prega nessa madeira. Lembrando que o acabamento perfeito vai ficar pra dentro, tá? Porque aqui vai levar uma cantoneira. Presta atenção nisso. Então o que você faz? Você pegou seus paletes, suas madeiras? Se for banheiro, o ideal é que você... Toda a madeira do palete que você desmontar, você vai ver aqui e vai medir, ó. Tem 8,5 nessa ponta e tem 8,5 nessa ponta. Por que que isso é legal? Porque não vai ficar com frisa. Ah, Flávio, mas a minha madeira ficou com frisa. Não tem problema, vem de uma cera marrom. Você pode fazer em casa também. Você pode fazer cola com pó de serra e aplicar na frisa, né? Quando você der o lixamento, fica perfeito. Tô tentando te ajudar, tá, gente? Então tô dando algumas dicas baratas. Então isso aqui, ó. Madeirinha, agora vem a parte fácil. Como é que a gente faz? Aqui no talinhado, ó. Você vai pegar a madeira aqui, ó. Já vai encostar aqui, ó. No piso. E vai fazer... E vai fazer... Vai pregar. Se você quiser deixar sobrando, você pode deixar sobrando por quê? Porque lá no final, você vai vir com a maquita, com a serra e vai tá cortando, tá? Tô tentando evitar que você tenha trabalho. Se tua madeira tiver retinha as pontas, você já pode alinhar aqui, ó. E mandar ver. Tá bom? Então acompanha a gente no final aí pro vídeo não ficar extenso. Vou fazer toda essa... Vou pregar todas essas madeiras e vou voltar com ela inteira pra gente fazer a aplicação das controleiras. Valeu? Daqui a pouco eu volto. Gente, olha só. Preguei essa parte aqui. Tá esquadriado, madeira no canto, certinho aqui. Depois eu vou cortar esse pedacinho aqui. Tá tranquilo. Minha porta tem 70 centímetros, tá? Como vai ser uma porta de banheira, eu deixo com 80, tá? Por quê? Pra não ficar nenhum vão, pra alguém ficar olhando por ali, tá? E também pra parte do pino, porque ela vai ser uma porta de correr, tá? Então eu venho aqui, ó. Eu sei que aqui tá alinhadinho. Eu tenho que colocar aqui, ó, 70... 80 centímetros. Eu vou vir aqui, ó. Eu trago a madeira. Coloco lá. Muito fácil. 80. Aqui tem 80. Aí vem a parte que eu te falei, ó. Encostada na parede, tá bom? Aí eu tenho que vir aqui agora, ó. Colocar ela aqui, ó. Ela tá um pouquinho pra fora. Vem aqui, ó. Batidinha. Agora tá certo. 80, tá? Por quê que eu tô te falando isso aí? Se você não fizer isso aí, a sua porta vai ficar um pouquinho torta, tá? Então fica sabendo disso. Encostei lá. Ó, encostei aqui, ó. O piso tá certinho aqui, batendo. Agora o que que eu faço? Eu já vou pregar aqui pra finalizar aqui, tá vendo? Depois daqui pra lá, é só ir colocando madeira, tá? Então é fácil. Esse esquadro é muito importante, tá, gente? Presta atenção pra porta ficar bem bonita. Daqui a pouco eu volto. Já vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Vou dar uma demãozinha na sua cantoneira aí, que é muito importante, tá? Então já pega a sua cantoneira aí, dá uma limpezinha nela, tá? E aplica só um jatinho aí de spray, tá bom? E deixa secar aí até o finalzinho da porta, pra quando você for colocar tá bem seco, tá bom? Meus amigos, ó. Preguei toda a madeira, tá? Agora a gente vai cortar aqui paralelo, já tá espadreado. Se você quiser virar, pra você não perder o fio, tá bom? Você vira pra cortar, tá? Como eu já sei como é que é o esquema, vou fazer aqui. Então o que que eu vou fazer agora? Vou cortar toda a madeira, tá bom? Pra depois lixar, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Ó. Sempre mostrando que tá paralelo a madeira de baixo, tá? Então tem que ficar certinho pra quê? Pra quando você for cortar, ó. Você corta acompanhando a madeira de baixo, pra você não ter problema, tá bom? É isso aqui. Vou cortar tudo pra ver de não ficar extenso, tá? E daqui a pouco você vai ver a porta aqui já finalizada, pra gente fazer o lixamento. Meus amigos, ó. Finalizei a porta, já fiz o corte nela todinha. Se você conseguir... Existe muito palete bom aí, com acabamento bom, porque esse palete aqui é velho, tá gente? Tava aqui no tempo. Então eu vou dar uma lixada disso aqui tudo, tá? Se você for em lojas aí, né? Carrefour, supermercado, né? E tiver palete, algumas lojas já vão fora. Então o que que você faz? Pega o paletezinho mais limpo, tá? Pra você fazer. Lembrando que você pode fazer uma pintura, né? Você pode fazer uma coisa legal, tá bom? É isso aqui. Agora eu vou acabar de lixar. No finalzinho você vai ver. Calma aí um pouquinho. Meus amigos, ó. Pra finalizar então, finalizar o vídeo, depois a porta pronta, a gente vai fazer essa parte da montagem da porta e eu vou estar fazendo agora a parte da roldana, tá? Pra não ficar muito extenso esse vídeo. É isso aqui, ó. Cantoneira, pintadinha. Não precisa pintar atrás, como eu falei. Vou colocar aqui na medida. Por que que eu faço a cabeça primeiro, gente? Porque depois essa aqui, ó. Vai vir por cima, tá? Ó. Ela vai ficar legal. Ao contrário, ficaria pior. Então o que que eu faço agora aqui, ó. Eu venho aqui. Você pode fazer direto, tá? Mas eu prefiro fazer assim, que você ainda não tá com prática aqui, ó. Você vai dar, ó. Um furinho. Ó. Dois furinhos. Três furinhos. Quatro furinhos. Se você quiser colocar direto, você também pode, tá? A parafusadeira, ela vai aguentar. Você vem aqui e bota o parafuso, não tem como errar, ó. Ó. Regula ela uma pressão menor. Coloca aqui, ó. Encosta bem, ó. Ó que maravilha. Só isso. Tá vendo? Vou fazer nessa ponta aqui, amor. Filma ali. Ó. Colocou aqui, ó. É muito rápido. Ó. Aperta bem. Ó. Ok? É só isso. O que que eu vou fazer agora? Levanta aqui um pouquinho. O que que eu vou fazer agora? Antes de fazer tudo, eu só dei uma de mão no spray, tá? Então, é muito fácil. Eu vou colocar uma folha de papel ofício aqui. E vou dar o último acabamento, porque isso aqui vai ser normal, tá? Essa arranhadinha, tá? Então você dá uma de mão, né? Espera, faz todo o processo, depois vem com a folha, protege aqui e spray. Agora a gente vai ver a montagem da porta pronta. Aguarda aí que vocês mais vão ver que ela ficou bonita, valeu? Aqui, ó. Acabei de fazer. Gastei 20 reais pra fazer essa porta aqui de pallet, ó. Ó que coisa linda. Você também consegue, tá? Se inscreve no nosso canal aí no YouTube, que se faz o que não paga. A gente só tem dica legal, gente. Ativa o sininho e compartilha, cara. A gente faz isso com o locker em pra vocês aqui, ó. Menos de 20 reais uma porta dessa. Agora eu vou ensinar vocês a colocar a roldana. Então vai ser uma porta de correr muito legal, né? Alguns chamam de porta celeiro, mas vai ser uma coisa linda, tá? Então a gente tá colocando agora no YouTube aí um vídeo, né, de como fazer essa porta. Tudo que tá aqui, gente, precinho, batatinha. E a gente vai ensinar também a colocar roldana, tá? Então, se você tá fazendo obra, se você tem amigos aí que tá fazendo, né, alguma coisa na sua casa, uma porta de banheiro, porta de quarto aqui, ó. Pallet, gente. Isso aqui é de graça onde eu moro. Valeu, gente? Dá essa moral pra gente aí que você faz o que não paga. E é isso aí, ó. Mais uma dica que você faz o que não paga. Menos de três horinhas fazer uma porta dessas. Vocês tão brincando, né? Um abraço, meus amigos. Valeu.